Iniciar mais um tutorial como fazer a tinta branca, como você preparar a sua própria tinta branca na medida exata que assim você desejar. Muitos estão em dúvida no canal como fazer a tinta branca. Vamos aqui, o canal Atalai hoje vai oferecer mais esse tutorial de como você preparar a sua tinta branca e vamos seguir esse tutorial. E você vai na página de tutoriais ou você entra no blog o homem do meio, o blog esporte.com e vai na parte de tutoriais e você vai assim achar o tutorial que você deseja ou se não você entra na playlist do canal o Atalai. Vamos iniciar esse tutorial. Tá aí, vamos seguir o passo, você coloca a massa corrida. A cola branca, o lique brilho ou o verniz acrílico que você também pode usar. Lique brilho ou verniz acrílico. Pra fazer a tinta branca você vai acrescentar o corante da cor branca, vende o xadrez da cor branca, tá? Você aí compra a marca do fabricante que é assim você desejar e você coloca o pigmento branco. Para que isso? Você colocar o pigmento branco? Pra ele dar a tonalidade, a textura, a flexibilidade da tinta. Pra ela obter a cor original. Se você fazer só com a massa branca, ela não vai ter os ingredientes, as matérias-primas da tinta pra você obter essa cor, tá ok? Aí você coloca o xadrez da cor branca. Na parte dos tutoriais, na parte das medidas exatas, só você entrar nas medidas exatas dos tutoriais pra fazer a tinta que você vai encontrar as suas medidas pra você fazer a quantidade que assim você desejar. Aqui só uma demonstração, tá vendo? O corante na cor branca coloquei, tá ok? Só pra fazer a demonstração de como você preparar a sua tinta na cor branca. E você bate isso. E você bateu, tá ok? Bata, meu irmão, até você tirar esses grumos que tiver na tinta. Enquanto tiver esses grumos, a tinta tem que ser batida, tá? Senão, na hora de pintar, vai dar aquelas manchas brancas na parede, tá? Você tem que ficar tirando, bater a tinta para poder tirar os grumos que se encontra na massa corrida, tá? Esses grumos vêm na massa corrida, você tem que bater legal para que você tire os grumos, para ter a tinta na flexibilidade ideal, tá? Tá aqui, ó. Tá? A cor branca feita, tá? Aí ela vai homogenizar a tinta e tirando os grumos, tá? Aqui, ó. Muito simples. Já tá feito isso. E eu vou aplicar numa parte até do azul, tá? Que eu tenho aqui a tauba, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Como que ela cobre bem. Se você não colocar esse pigmento da cor branca, você não vai obter uma cor ideal para fazer a sua tinta da cor branca. Tá ok? Se você querer mudar a cor, através dessa cor você vai fazer a cor que assim você desejar, tá bom? Ó. Tá cobrindo o azul. Totalmente cobrindo o azul. Tá? Essa é a primeira demão em cima do azul. Você pode ver que o azul é uma cor difícil de cobrir e já cobriu, tá? Já cobriu o azul. É difícil de cobrir. Olha só como que ela tá... a tinta tá feita, tá? Flexível, tá? Cobre muito bem. Olha aqui. A cor branca pedida aí para o canal, tá? E o canal vai mostrar outras cores depois para facilitar. E vai ter muito tutorial de tinta, irmão. Muito tutorial sobre tinta, tá? Essa é a cor branca. Se você quiser fazer outra cor, você faz através dessa cor aqui. Usando o próprio branco, você vai botando o seu corante e fazendo a sua tinta que assim você desejar. Tá bom? Tá aí feita a tinta aí, ó. Aí você pode passar o rolinho também. O rolinho, tá? Ó. Tá? Aqui a demonstração tá feita a tinta da cor branca. Tá? Tá ok? Um forte abraço aí para todos. E o canal Atalaia deseja a todos um forte abraço. Você que compartilha os vídeos do canal Atalaia no WhatsApp. Você que dá o seu gostei. Gostou, irmão? Dá o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe. Porque o canal vai ter muitos tutoriais para o lá. Tá ok? Um forte abraço para todos.